Muito bem meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de aventura especialmente hoje que nós vamos tratar do último episódio da série Paralelo 15 essa saga de motocicletas, essa insana vontade de conhecer o mundo e sair de moto da minha terra segunda terra, primeira terra Campo Grande, mas a segunda terra Brasília é a terra do coração e sozinha em cima de uma Honda Transalp 700 cilindradas deixar o Planalto Central, atravessar o Cerrado, passar por Campo Grande, voltar a revisitar a minha terra aqui da Uana, bonito, Corumbá, entrar nos Chacos Bolivianos, subir a Cordilheira dos Andes, enfim uma volta sensacional, quase 10 mil quilômetros e 26 dias de viagem e hoje nós estamos aqui em Cusco, capital do Império Inca e para finalizar essa série, bom, eu vou dizer para vocês como é que essa história toda começou essa história de aventura, essa vontade de ir é bem simples, começou dentro de uma biblioteca, exatamente eu sempre fui apaixonado por leitura eu tenho na minha casa coleções e coleções e mais coleções de livros e sem dúvida os livros de aventura que sempre me motivaram, de Touching the Void que é um clássico da escalada que aconteceu no Peru Tocando o Vazio, que se chama o título em português Aos Impérios Os Impérios sempre exerceram em mim uma fascinação incrível porque eu sempre me perguntei, mas como que consegue fazer isso? Como que consegue? E, bem, antes é claro de visitar as bibliotecas Professores Tudo sempre começa pelos professores que temos na vida Então eu sou muito grato aos professores que eu tive em especial aos professores de Geografia e História lá atrás que me fizeram ter um fascínio, um encanto pela passagem do homem no planeta Terra e as transformações que nós fizemos de bom e de ruim Mas eu queria antes de falar sobre os impérios contar pra vocês uma história que aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade logo que eu mudei pra Brasília Eu sempre fascinado por leitura e fascinado por história Um dia tive uma aula eu duvido que fosse o tema da aula, tá? Diante de mão porque uma criança de 11 anos de idade eu duvido que esse assunto esteja lá no plano de aula de qualquer professor mas veja bem o professor deu uma aula pra nós sobre a época da ditadura no Brasil do militarismo e das pessoas que lutaram bravamente pra tirar o país dos militares e eu, 11 anos de idade comovido com a história chego em casa e meu pai gostava de ir a um boteco chamado Beirute que a gente morava na 110 Sul e ele adorava ir ao Beirute no final de tarde e eu fui com ele não tinha problema nenhum naquela época hoje é terrível você levar uma criança pra um barzinho todo mundo já mas enfim eu me lembro que eu me sentei com meu pai indignado eu falei assim pai, onde é que você tava na revolução? por que você não pegou em armas? por que você não lutou? e meu pai com toda a sapiência e estilo e bom humor dele disse cala a boca, seu idiota pai, eles estavam lutando pela liberdade do Brasil que liberdade do Brasil? deixa de ser burro, Weimar eles estavam querendo implantar o comunismo aqui era uma cambada de vagabundo que não queria trabalhar não queria obedecer a regra e queria usar droga era isso você quer saber onde eu estava? eu estava trabalhando pra te alimentar coisa que todo mundo fazia no Brasil todo mundo fazia mas pai, é ditadura que ditadura, Weimar? que ditadura? eles estão tentando colocar na tua cabeça uma coisa que não existiu mas pai, a liberdade de expressão falou, Weimar olha, você conhece, você me conhece você acha que alguém ia dizer pra mim não fale isso, não fale aquilo não coloque suas opiniões? é papo furado eles estão reconstruindo a história bom, então aqui cabem também os meus agradecimentos aos professores e a essa professora, inclusive que eu não me lembro o nome, infelizmente porque senão eu ia tocar o dedo na ferida dela hoje porque ela me ensinou uma outra coisa extremamente importante conhecer a fonte porque se você não entende a circunstância do momento você está falado a ser enrolado pelo que vão contar da história quer ver só um exemplo? Capitão Nascimento olha o contexto em que a gente vive de violência na sociedade hoje em dia Capitão Nascimento pra grande maioria dos brasileiros é um herói, né? quando você vê ele lá, resolve ele é o justiceiro, ele vai ele é um bandido ele é um bandido então quando você para e olha o contexto em que aquela história está sendo contada e pega o romantismo que eles querem dar uma história que não tem romance de idolatrar um criminoso a gente faz isso muito no Brasil aliás, a gente faz muito isso na América Latina na América Latina inteira nós somos campeões mundiais em achar o herói errado é simplesmente assim e aí, bom, entrando na questão dos impérios eu sempre fui fascinado por essa história toda por exemplo, Hitler, né? qual é o legado de Hitler? e assim, mais até do que entender o que eles fizeram com os poloneses enfim mais ainda me deixa enlouquecido imaginar como uma pessoa pode convencer milhares de outras pessoas a cometerem crimes em seu nome isso é uma coisa que sempre me tocou, sabe? e eu sempre li muito tem várias séries de livros lá sobre impérios, né? de Alexandre o Grande o Egito, acho que de cabo a rabo de tudo que você imaginar que já foi escrito sobre o Egito eu já mastiguei porque é uma coisa que me encanta e eu já vou deixar uma recomendação aqui pra vocês de Con Eaglen esse cara tem uma série sobre o Império Romano mas a que mais me chamou a atenção foi sobre os mongóis a história de Gengis Khan é um romance ambientado naquela época mas que tem um vínculo muito legal com a realidade bom, eu vou quebrar hoje todas as regras e protocolos do Youtube, tá? não estou nem preocupado com o tempo nem com nada então se vira aí pra assistir porque o negócio é a gente vai deixar a coisa fluir aqui sem grandes preocupações bom, falando então dos impérios uma coisa me chamou muita atenção já lá na infância ainda como é que eu poderia ligar as histórias dos impérios dos grandes impérios mundiais através do tempo e aí eu ouvi a primeira vez a questão da água então os grandes impérios eles eram categorizados vamos dizer assim e acabaram sendo ligados um ao outro por conta da água do uso da água de como se lidava com a água isso aí eu estou falando lá da Mesopotâmia no início dos tempos dos tempos modernos passando pela China enfim isso sempre me deixou assim mas é realmente se você domina a água porque como é que você coloca muita gente junta se você não tiver a água resolvida agora você imagina num local de altitude um lugar que chove pouco ou quase não chove imagina como é ter uma aglomeração de pessoas em torno disso e como é que aquela aglomeração cresce e se expande a ponto de ser chamada de império então toda vez que eu estudava e lia a respeito disso da formação dos impérios da queda dos impérios do declínio das épocas eu sempre ouvia a palavra Inca Império Inca e desde então a minha fantasia vem voando nessa história de conhecer o Império Inca o Império Espanhol é mais fácil praticamente está tudo nos livros então você consegue entender mas eu me fascinava a ideia de por exemplo de quem está contando a história quem está contando a história quem está contando a história é um padre espanhol bom se ele é um padre espanhol ele está sob a batuta da igreja católica o cristianismo teve uma forte influência no mundo tem até hoje então a história dele é verdadeira ou é uma história que ele está querendo passar então por exemplo quando um padre espanhol vai me contar que graças à ordem da rainha eles conseguiram invadir o Peru e tomar dos Incas destruir o Império Inca isso aí procede ou ele está tentando romantizar a coisa para dizer que a violência que ele usou contra os Incas é de certa forma legitimada então essas coisas sempre me chamaram atenção e eu não podia deixar de conhecer Machu Picchu agora imaginem vocês uma cidade nós estamos falando se não me engano construída teoricamente lá por volta dos anos 1400 e sem tecnologia você imagina que tecnologia que nós tínhamos o que une como eu falava há pouco o que une os impérios é como os egípcios cuidavam da água como os romanos cuidavam da água como os mais os aztecas e os incas cuidavam da água então quando você pensa em soluções de problemas e pensa nessa solução da água me vem esses impérios e o Inca com detalhe até hoje não se explica por exemplo a tecnologia deles de corte das pedras não se explica como é que o encaixe deles era feito até hoje não consegue se chegar a essa solução imagina o que nós temos hoje de tecnologia e o que eles tinham na época e no entanto eles conseguiram fazer coisas espetaculares com detalhe que Machu Picchu foi entre aspas redescoberta em 1911 inclusive durante essa viagem estava se completando o centenário da redescoberta de Machu Picchu e eu ainda fico me questionando tudo bem por um lado essa redescoberta permitiu ao mundo descobrir os tesouros incas eu não estou falando só de tesouros como as pessoas pensam mas a questão da cultura a questão da identidade e a cidade foi descoberta por acaso então um grande incêndio se rompeu ali pela região e aí um campesino atrás do seu gado não sei o que ele estava atrás lá ele acabou descobrindo as ruínas e então depois um americano ligado à faculdade de Yailton Yailton se não me engano esteve lá em 1911 e revelou para o mundo a sua descoberta eu preciso também dizer para vocês da minha decepção porque Machu Picchu em 2011 recebia por dia 3 mil pessoas isso é um fluxo de gente absurdo então a indústria do turismo a indústria do gado que eu falo sempre está lá presente acima de tudo pegue esse ônibus não pegue aquele porque aí vai atrasar a fila entra aqui agora vamos embora porque chegou outro grupo sabe é uma coisa assim é tão mecanizado que realmente a experiência não foi muito bacana porque eu não consegui aproveitar metade do que eu gostaria de aproveitar essa essa é a verdade mas bom eu não consegui comprar o ingresso para Wainapich porque Machu Picchu é uma é uma montanha onde está construído aonde tem o sinal das ruínas né e quase 30% é original o restante de tudo foi reconstruído então imaginem vocês que o trabalho que não se teve para preparar aquilo para a indústria do turismo quer dizer as coisas são fakes grande parte fakes ainda assim não tira a beleza do lugar nem da situação nem do do que a a nossa memória pode avançar pensando e vivendo e respirando aquele aquele ar daquele daquele lugar mas eu consegui comprar a entrada para Machu Picchu são duas montanhas Machu Picchu onde está a cidade e Wainapich o que é uma montanha um pouquinho menor é um pico que fica logo à frente dela em frente ao rio Urubamba na curva do rio Urubamba e você pode pode subir nesse local e não existia mais as vagas naquela época em 2011 levavam 3 meses né você tinha que comprar com 3 meses de antecedência a entrada do Wainapich eu consegui uma vaga para visitar a cidade mas não para o Wainapich mas eu comprei um passe para o Machu Picchu que é uma atualização para você subir a montanha a montanha mais alta na verdade então a montanha que fica as costas do Wainapich dentro da cidade de Machu Picchu olhando para o Wainapich a montanha nova você tem Machu Picchu às suas costas é o ponto mais alto da região e aí eu resolvi subir correndo essa essa serra fazer um hike assim sabe liberar o pulmão transpirar e é claro a subida é bem dura e eu vinha estabelecer um padrão e as pessoas conversam em inglês e eu passava por todo mundo morning good morning papapá e correndo papapá e lá pelas tantas eu vi duas meninas sentadas assim tô morta good morning e passei correndo cheguei então no cume da Machu Picchu é realmente é impressionante é realmente que você para e fala assim é sabe aqueles lugares que você tem que conhecer você tem que conhecer e eu diria até mais se você já conhece tem que levar seus filhos assim tem que porque não é à toa que é considerado uma das sete maravilhas modernas do mundo não é à toa sabe e aí o engraçado que eu enfim fiz lá minhas orações pensei nas pessoas que eu gosto e e quando eu virei de costas para voltar as duas meninas estavam chegando e aí uma delas virou gritando assim ah o que eu estou fazendo aqui eu nasci na Avenida Paulista meu negócio é escritório aí eu comecei a ir ela olhou para mim achou que eu fosse gringo aí ela não percebeu o meu bronzeado não percebeu que eu não era que eu era brasileiro aí eu falei brasileira né aí ela olhou assustado assim sou ela também sou aí começamos a bater um papo e ela tinha machucado o tornozelo uma delas tinha machucado o tornozelo e aí acabou que a gente é ficou fizemos uma boa amizade aliás no facebook a gente é amiga até hoje apesar da gente falar tô com saudade de você velho vou te mandar uma mensagem aguenta aí vou te mandar a mensagem do link do vídeo aí pra você lembrar desse dia e aí nós nós descemos então da da de Machu Picchu ajudando ela tava com o tornozelo bem machucado e aí retornamos e eu voltei pra Águas Calientes de Águas Calientes voltei pra Cusco e eu confesso pra vocês que a decepção com o policial não passou não passou a minha experiência no Peru foi das piores primeiro com aquele choque de ser preso de ter um policial te cobrando uma propina que você não deve você manchando a história do país por causa de 3 reais manchando a sua história nem precisa falar acho que um policial que pede dinheiro realmente tá entre as coisas mais desprezíveis na minha opinião mas além disso meu cartão de crédito foi bloqueado e eu ligava na central peruana lá da Visa e o cara e eu falando com a maior tranquilidade do mundo tudo bem eu não sou extremamente hábil em espanhol mas eu nunca passei fome em espanhol e eu tentando explicar pra ele o que tava acontecendo com o cartão e ele simplesmente não compreendo não compreendo não compreendo não compreendo e eu e eu já fui ficando nervoso aí quando eu soltei um palavrão assim bem solto sabe bem daqueles toma aí e aí ele começou a entender tudo impressionante entendeu mas também não resolveu nada nossa senhora que situação como é que você se pega numa situação dessa num país estrangeiro parei na plaça central lá pra fazer uma foto e o moleque tentou roubar minha mochila só que eu sou malandro né eu tava com duas mochilas uma maior e uma menor e a mochila menor com equipamento fotográfico eu tirei a máquina e deixei as duas no banquinho e me afastei um metro pra fazer uma foto quando eu me afastei um metro o moleque veio e pegou a mochila pequena só que quando ele pegou a pequena ela tava presa num mosquetão num cordelete na grande então ele não conseguiu fugir com a mochila e aí quando a mochila tropeçou eu já tava em cima dele né aí confusão polícia não foi bacana experiência peruana não foi legal e aí eu ainda resolvi comer um ceviche né claro você tá no Peru não vai comer um ceviche rapaz eu andei aquele cusco atrás de um ceviche aí achei um negócio especializado em ceviche um barzinho assim que eu vou te falar o ceviche lá em casa era dez vezes melhor eu sei que eu fui me aborrecendo me aborrecendo e resolvi entrar na internet e achei meu e-mail que eu precisava tomar posse no tribunal na segunda-feira aí não teve muita solução aí eu já tava louco pra vir embora falei quer saber uma coisa claro né as besteiras não acabaram por aí algumas poucas estradas um amigo tinha o track log do GPS e eu não entendia nada de GPS na época a gente não tinha paciência até hoje não tem paciência pra GPS mas ele foi e falou não me dá os GPS que eu vou carregar as estradas eu falei tá bom aí ele carregou as estradas e eu tarde da noite já arrumei minhas coisas peguei o GPS abri o GPS e a estrada que eu precisava voltar tinha 700 quilômetros eu falei pô 700 quilômetros se a estrada for muito ruim eu vou fazer o seguinte eu vou sair daqui duas horas da manhã que com certeza meio dia eu tô almoçando no Brasil tudo que eu queria era almoçar no Brasil e que 700 quilômetros mas tá louco olha que cabeça minha de falta de preparação absurda eu saí as duas horas da manhã já tava na estrada as duas da manhã já ali na saída de Cusco havia uma Blitz eles já me pararam e foi pronto já vão vir de novo pedir dinheiro já nervoso e aí o cara já veio já olhou a moto é brasileiro você tá chegando ou tá indo embora não tô indo embora não você tá indo embora você tem que deixar um café pra gente porque a gente gosta muito de tomar café só que nisso um carro fugiu da Blitz estourou a Blitz foi embora e saiu todo mundo correndo me deixaram sozinho com meu documento na mão menos uma propina pra pagar saí de lá e amanheci o dia atravessando a Cordilheira olha que estrada é Transpacífico que vai ligar o Atlântico ao Pacífico vai conectar o Brasil já deve estar conectando na época já havia já estava quase praticamente pronta a estrada e e ali aconteceu uma coisa muito doida porque quando eu estava descendo a Cordilheira em direção à Amazônia Peruana eu comecei a me dar sono e eu vinha imagina gente não tô aqui pra propagar um culto a velocidade não mas depois que você aprende a andar e tá habituado com aquela moto com aqueles pneus você acaba se divertindo e a estrada é convidativa porque as curvas são geniais assim sabe curvas de 180 graus assim que você fala opa peraí daqui a pouco vai me dar uma pirueta e curvas belíssimas e eu vinha me divertindo na estrada e começou a me dar sono começou a me dar sono e eu dormi em cima da moto eu dormi e quando eu dormi eu fui pro lado do barranco eu falei caramba não é possível acordei assustado e claro fiquei muito nervoso aí nessa hora eu já tinha passado da fase das montanhas e tinha um botequinho parei no boteco eu falei nossa me dá um café uma coca-cola aí me dá tudo que você tem pra acordar aí o cidadão falou assim você tá descendo a cordilheira eu falei você veio muito rápido eu falei vim é o oxigênio é porque lá em cima não tem oxigênio e aqui tem muito então você vem normalmente e você não dá tempo pro seu corpo se adaptar de repente sua mente enche de oxigênio e você desmaia tem muitos acidentes muitas mortes aqui por conta disso eu falei nossa vivendo e aprendendo essa aí eu nunca tinha nem ouvido falar mas entrei na tal da Amazônia peruana e eu tô olhando cadê os 700 quilômetros aí tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando rapaz aqueles 700 quilômetros era de Cusco a Puerto Maldonado eu não tinha andado nem metade do caminho pra aquele dia cheguei em Porto Maldonado cara uma ponte sendo construída uma balsa pra atravessar e eu já e eu já cheguei chegando e passei passando eu não quero não quero mais peru chega de peru agora é uma loucura aquela floresta peruana ali a Amazônia peruana porque a sensação é que você tá no meio de um garimpo é uma loucura sabe é uma loucura todo lugar na beira da estrada todo amontoado de gente tem uma uma concessionária indiana no meio tem uma moto sendo montada uma caixa sendo aberta no meio da estrada e nego montando moto montando aquele tuk-tuk no meio da floresta cara sabe que lugar é esse então eu parava só pra abastecer voltei os biscoitos no bolso do casaco era comendo biscoito e deitado no máximo que a moto conseguia andar e aí lá pelas tantas eu olhei eu deitado eu tinha mania de deitar assim no tanque colocar apoiar a mão aqui assim pra ficar bem deitado pra diminuir o arrasto tochar a mão e e ficar ali segura e deixa o pau cantar porque é uma reta não acontece nada é terrível e lá pelas tantas eu vi uma bicicleta aí eu vi uma bicicleta eu falei nossa uma bicicleta com alforje toda carregada eu falei caramba aí fui chegando mais perto vi uma bandeira do Brasil eu falei não não paro encostei já desci pra falar com o cidadão e o cara olhou e falou assim olha eu falei cara de onde você tá vindo eu falei não eu sou do Sergipe eu não vou me lembrar o nome dele mas ele falou não eu sou do Sergipe e eu tô dando a volta ao mundo eu falei mas como assim dando a volta ao mundo não cheguei em casa um dia tinha sido mandado embora eu falei quer saber de uma coisa falei pra minha mulher eu vou dar a volta ao mundo ela falou assim então vive você não é homem pra fazer isso não e eu saí e eu tô em tudo agora sabe o que aconteceu ele disse que subiu desceu até Ushuaia subiu pela costa ali Chile atravessando tudo no salário do Ione ele fez as fotos e ele não conseguiu salvar as fotos e a câmera dele foi roubada aí ele tinha subido se eu não me engano já tinha ido até o Alasca e tava descendo aí ele falou assim só que eu tava descendo e o único lugar que eu não tenho foto é no salário do Ione então aí como os meus dias aqui no Peru já passaram já estão acabando eu tô indo lá no Acre imagine só ele saiu de Cusco ia rodar mil e sei lá mil e quatrocentos mil e seiscentos quilômetros até o Acre pra carimbar o passaporte dele a saída do Peru e a entrada novamente pra ele poder ter mais 30 dias no Peru e retomar subir a cordilheira de novo pra ir no salário do Ione porque ele não tinha uma foto comprovando que ele tava no salário do Ione eu falei cara você é meu herói vai fundo aí chega junto ele falou e aí o que você tá precisando ele falou não o negócio tá meio feio aqui porque me roubaram me levaram meu cobertor me levaram meu me levaram tudo um monte de coisa eu falei não peraí cara eu fui lá peguei um casaco que eu tinha dos coroas do Cerrado peguei um isolante que eu tinha peguei um saco de dormir que eu tinha na mala eu falei cara eu não vou mais precisar disso aqui toma vai com Deus boa viagem cara o cara me abraçou eu peguei o dinheiro que eu tinha falei cara o dinheiro que eu tenho acho que dá mais metade do dia então metade minha metade sua peguei metade da grana que eu tinha dei pra ele volta a metade falei meu irmão tô indo embora boa viagem o bicho saiu feliz da vida e eu e eu caí embora pra estrada novamente mas fui chegar no Acre imagina eu comecei a rodar duas horas da manhã eu cheguei em Rio Branco devia ser mais ou menos umas 10 horas da noite 10 horas da noite que loucura nossa agora e a melhor parte desse dia fora ter conhecido esse maluco foi entrar no Brasil e o policial federal falou assim bem vindo ao Brasil bem vindo de volta a sua casa nossa esse negócio até hoje até hoje mexe engraçado né como coisas simples assim cutucam a gente de manhã cedo eu acordei em Rio Branco fui fui lá trocar o óleo da moto e aí o cara da concessionária não pra que cara daqui em Brasília é chão demais você vai se desgastar demais não para bota a moto aqui no transporte eu tenho uma cegonha voltando vazia vai te custar 500 reais com mais 500 reais você compra uma passagem vai de avião chega cara e eu imagina não sou disso eu saio de moto eu vou voltar de moto tá louco como assim vai voltar de avião não vou vou voltar de moto esse arrependimento matasse olha vou falar de Rio Branco até Brasília foram acho que quase 4 dias andando assim do sol nascendo ao sol se pondo e eu acelerando sem parar um calor infernal só motorista maluco na estrada aquelas carretas com tora de madeira gigantesca foi um terror e pânico e finalmente no domingo à noite eu cheguei em casa e pôde encontrar a família meu pai tava lá me esperando falou assim tu é cabeça dura minha mãe e e aí tomei banho fiz a barba na segunda-feira coloquei terno e fui tomar posse no tribunal agora sabe o que aconteceu no tribunal nossa já tem tudo isso de tempo eu fiquei 20 tantos minutos nossa vamos fazer o seguinte eu vou cortar esse vídeo aqui volto daqui a pouco contando pra vocês o que aconteceu na minha posse lá do tribunal e a gente encerra ok vamos voltar depois pra contar o que rapaz vamos terminar esse trocéu hoje moleque olha só chego eu depois de 26 dias viajando de moto faça as pazes carnavalha segunda-feira entra num terno e vou pro tribunal pra tomar posse rapaz sabe maçã de amostra acho que tinha umas 20 maçãs de amostra assim daqui a que você fica parado olhando ninguém sabe o que falar nem o que fazer porque é uma seriedade uma solenidade de uma solenidade de de posse vocês imaginam ele no tribunal eu não sei porque cagas d'água tiraram a gente do auditório e nos levaram pra sala do vice-presidente e aí imagina aquele gabinete aquela justiça posse tribunal uau o que eu vou fazer da minha vida agora aquela situação imaginem só aquela passar por tudo isso aí eu tô cumprimentando as pessoas que eu tô chegando em casa aqui num parque muito doido o pôr do sol ali atrás e é bom em determinado momento da solenidade o diretor chama um por um pra assinar o termo de posse e é claro né veimar imagina quase Zé né tô lá atrás quando ele falou veimar petengil o desembagador virou e falou assim o senhor é o senhor veimar petengil da CBN rapaz pensa num coração gelado de medo e agora eu falo que sim ou falo que não e se eu falo que sim ele fala não queremos pessoas como o senhor dentro do tribunal ele pode aí já comecei lei 8.112 será que eu posso ser exonerado rapaz aquele instante que você fala pelo amor de Deus e aí eu sim sou eu aí ele falou assim o senhor é que acabou de chegar da Bolívia do paralelo 15 aí eu sim sou eu aí ele falou assim meus caros me desculpem eu vou ter que suspender momentaneamente a solenidade de posse dos senhores e senhoras porque eu preciso dizer a vocês quem é Weimar Petengil senhor Weimar antes de mais nada gostaria de dizer que o senhor não é muito bem-vindo na minha casa porque eu mudei a minha rotina eu sempre almocei às 11 horas da manhã e desde que o senhor anunciou o paralelo 15 é que eu tenho dito que eu só almoço após ouvir Weimar Petengil contar o dia dele da viagem do paralelo 15 e aí o cidadão começou a contar a minha viagem inteira inteira sem esquecer os detalhes da visita toda aí o povo é muito simpático aqui cara brincadeira e aí o cara começou a contar a minha viagem toda e falou assim olha o dia que os policiais o pegaram na Bolívia lá e derrubaram o senhor da moto e colocaram a metralhadora na sua cabeça eu já estava para ligar para a embaixada a sorte é que o senhor fez o programa contando e dando risada porque senão nossa eu nem sei o que eu seria capaz de fazer e quando o senhor foi preso na Bolívia eu pedi que me acessassem o adido militar do Peru porque é um absurdo um brasileiro um viajante um aventureiro ser preso por um policial corrupto eu não sabia o que fazer foi muito legal é muito legal bem nossa história chegou ao fim e eu acho que se tivesse feito todo esse trabalho toda essa energia para gravar esses vlogs a botar a criatividade para funcionar de inventar os vlogs primeiro mas se toda essa energia tivesse sido juntada para que uma pessoa acompanhasse a história já teria valido a pena eu não sei o que dizer quando eu vejo lá um vídeo do Paralelo 15 com milhares de de visualizações quando eu vejo lá 30, 40, 100 comentários num vídeo desse eu fico realmente emocionado fico tocado acho que tudo valeu a pena demais e como se isso não bastasse não fosse suficiente eu ainda preciso muito agradecer a você que graças ao seu estímulo eu me senti motivado a gravar tudo isso e por que não dizer reviver todas essas emoções e agora eu posso dizer que o Alzheimer não vai me vencer porque se porventura eu chegar lá e ele bater a porta bater todas essas histórias aí para o véio do Cogo e não esquecer quem é o véio do Cogo jamais então obrigado mesmo do fundo do coração e a você além dos meus sinceros agradecimentos eu desejo realmente que você sonhe com os olhos abertos sonhe tire tire da mente tire da cabeça o seu sonho escreva num papel diga ao mundo que você vai sinalize que você quer saiba o que você quer queira queira mesmo e eu desejo do fundo do coração que você vá que você nunca deixe de ir se um dia eu fizer que seja sem lamentação porque tantas outras vezes você foi e ainda tantas outras vezes você irá ok obrigado mesmo pela audiência obrigado por todo esse tempo que nós passamos juntos e bom eu saio do paralelo 15 da viagem de moto pela américa do sul mergulhado aqui olha o estado do cidadão de gorro num parque maluco olha só em Vancouver pra dizer pra vocês que um sonho um corte sonho do velho cogo acabou de se materializar e eu estou voltando com essa informação agora estou muito emocionado muito feliz sabe o que acabou de acontecer não me xinga não me xinga se inscreve no canal dá o like compartilha o vídeo e daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês o que acabou de acontecer foi mal peraí vamos tentar de novo eu volto daqui a pouco eu volto daqui a pouco pra contar pra vocês o que acabou de acontecer tchau